Olá pessoal, inscrito no canal Imigrante, bom dia a todos vocês, meus amigos, bom dia, boa tarde, não sei de onde você vai assistir o vídeo agora, mas é um bom dia, por enquanto para mim aqui é bom dia. Estou aqui em um lugar muito bonito que se chama Castelo de Féls, aqui tem praia que se chama Castelo de Féls, aqui morava o Ronaldinho, morava o Leonel Messi, jogador famoso, a maioria deles mora aqui nessa região, pessoal, perto dessa praia aqui maravilhosa que se chama Castelo de Féls, vou fazer um vídeo para vocês aqui, espero que vocês gostem e que vocês deixem o joinha, se estão gostando deixem o joinha. Alô meus amigos, inscrito no canal O Imigrante, se vocês gostam do vídeo, deixem o joinha de vocês, vamos aí mostrando para vocês as maravilhas aqui de Barcelona, apesar que Castelo de Féls é uma cidade encostada a Barcelona, uma cidade muito bonita, de praia, montanhas, lugar maravilhoso. Vou atravessar aqui na faixa agora, vou fazer uma gravação para vocês ali na praia. Espero que vocês gostem, que vocês inscritos no canal O Imigrante gostam e deixem o seu joinha aí, se vocês estão gostando, falou pessoal? Deixem o seu joinha, deixem os seus comentários. E é isso aí. Vamos agora fazer uma gravação aqui no mar, mostrar para vocês o mar aqui de Castelo de Féls. Muitos bar aqui com terraça, com mesas fora, né pessoal? Pessoal tomando uma cervejinha, tomando um ar. Muito legal, clima de primavera. Estamos na primavera aqui em Barcelona, na Espanha. Primavera, hoje estamos com uma temperatura de 17 graus. E vamos mostrar para vocês agora a praia aqui de Castelo de Féls. Onde várias vezes o Ronaldinho esteve aqui jogando futebol aí. Ronaldinho, Leonel Messi. Esses lugares que vocês estão vendo aqui pessoal, ó. Isso aqui tudo é lugar que aluga para a temporada de verão, né? As pessoas vêm, alugam aqui. E passam aqui umas férias, né? Se você quer vir do Brasil para cá, passam umas férias. Essa praia aqui é muito boa, lugar muito tranquilo. Lugar muito tranquilo, uma praia muito tranquila. Vou mostrar para vocês aqui. Muita coisa linda aqui nesse local. O povão passeando. Claro que hoje não dá, como diz, não vai dar praia, né? Porque está frio ainda. Está meio... Ainda está com a temperatura meia... Meia fria. Mas tem muita gente passeando. Muitos pedestres aqui. Caminhando. Pessoal aqui já está preparando o tiringuito, né? Que é onde... Coloca as mesas. E as pessoas vêm tomar cerveja. Tomar sol. E aproveitar e tomar uma cervejinha gelada. Aqui na praia de Castelo de Féls, Barcelona. Aproveitar e mandar um abraço aí para o meu sobrinho que está lá em Uberlândia. O Iago. Iago Lopes. Um abraço, Iago. Iago. A gente gosta de uma praia, né, Iago? É que vim conhecer Barcelona, Iago. Vim aqui passear para conhecer essa maravilhosa... Esse maravilhoso lugar aqui. Está vazio a praia porque com frio não dá, né, pessoal? Para a gente ir na praia. Não tem como. Ficar na areia. Muito vento. Apesar que hoje está tranquilo. Mas aqui o pessoal vem ainda. Tem gente ainda... Que anima vir para a praia nessa época. Aqui tem esse tiringuito que eles estão preparando, né? Que é o... As barracas. Onde as pessoas tomam cerveja. Aqui tem show ao vivo. Agora a partir de maio... Começo de junho... Final de maio, junho, já começa o pessoal. Aí vai até setembro e outubro, pessoal. Só festa. Aqui na praia de Castelo de Féls. Muita montanha. Muita montanha. Muito legal, hein? Muito legal mesmo aqui. Um ar muito gostoso. Aqui você respira um ar legal, pessoal. Um ar puro. Dá para matar um pouquinho da saudade do nosso Brasil. Rio de Janeiro. As praias de São Paulo. As praias do Nordeste. As praias da Bahia. As praias de Fortaleza. No Ceará. Aqui pode matar a saudade, hein? Brasileiros que estão morando aqui. Vem para cá e mata a saudade. Com certeza. Maravilhoso. Abração para a Tina. Lá em Vila Bela. A Tina está inscrita no canal O Imigrante. Um abraço, Tina. Tina Cabelereira. Lá em Vila Bela. A Tina é uma ótima cabelereira. O salão da Tina fica em frente ao hotel do piloto. Não sei se vai dar para ver um asa dura subindo ali, pessoal. Vou ver se eu consigo captar ele. Está meio nublado. Está muito na verão. Um avião. Maravilha esse barulho do mar, hein? Hoje tem onda, hein? Aqui nós vamos vir nessa praia aqui. Mas a Vanderlei vamos vir quase todos os dias. No verão, né, Vanderlei? A minha esposa. Minha filha, Giovana. Tiago também. O Tiago mais a... A esposa dele. A Gabriela. E o Axon. Né, Tiago? Tiago Andrade. Tiago da peluqueria Andrade, Barcelona. Um abraço, Tiago. Um abraço, Gabriela. Um beijão, Axon. Garotinho lindo. Vai vir eu, a Vanderlei e a Jovaninha nessa praia aqui, né, Vanderlei? Jovana é capaz que não vem, não. Mas a Jovana parece que ela vai para Portugal. Mas nós vamos vir aqui. Mas a Vanderlei é a minha esposa. Tomar um solzinho aqui. Apesar que eu não sou muito fã do sol, não. O sol me castiga muito a minha pele. Mas a gente vai vir aqui, né, Vanderlei? Traz um guarda-sol, né? Um guarda-sol. Fica aqui de boa, né? Na areia. Tombado na areia. Um abraço para o meu amigo Fabiano. Sargento Fabiano, em Teutaba, Minas Gerais. Sargento Anagil. Polícia Militar de Minas Gerais. Olha a pessoa nadando ali nessa água fria. É muito corajoso. Olha lá. Não sei se dá para ver. A pessoa nadando ali, pessoal. É muito corajoso, hein? Não animo não, hein? Muito frio. A água está muito fria. Quando está essa... Esse clima de 18 graus, 19 graus, a água é muito fria. A partir de maio a água fica legal. Agora é fria. Muito fria. Não está ventando, mas a água está muito fria. Esse nadador ali é muito animado. É muito animado, cara, hein? Já vai nadando ali tranquilo, ó. Vai com a boia. Um abraço para o Silvio Tomaz, em Quirinó. Para o Silvio Tomaz, Silvio Tomaz e Líbina. E a Bigair, lá em Teutaba. Bigair Gomes. Kleber Alves de Lima. A Viviane. Todos inscritos no canal. Um abraço para vocês, pessoal. Meu amigo Tolentino. Barcelona. Um abraço para você, Tolentino. E a Ana. Ana Beato. Mandar um alô também para a Diva, lá em Uberlândia. A Diva Maria Divina. Mora lá no bairro Jardim Brasília. Praia de Castelo de Féls, pessoal. Aqui nessa praia, muitas vezes aqui, o Ronaldinho esteve aqui jogando futebol. Onde ele morava aqui, que ele jogava no Barcelona. Ronaldinho, Leonel Messi. Ronaldinho mora ali, está em casa ali naquela montanha ali, ó. Leonel Messi. Leonel Messi é aí por trás também, a casa dele, ó. Aqui mora o Mazinho, pai do Thiago Alcântara. Pai do Rafinha. Tem muita gente famosa aqui, os jogadores, ex-jogadores, moram por aqui. É muito legal aqui, essa região aqui, muito legal. Muito aberto, muito ar, muita... Vamos dar um abração também para o Aécio, lá em Uberlândia. Aécio, irmão da Carolina, irmão da Camila. Um abraço para a Camila também, hein, Camila? Camila Moraes. Um abraço, meus queridos. A Maria Luíza está aqui aproveitando bem a Barcelona, hein. Maria Luíza, Maria Luíza. Maria Luíza é irmã da Carol, irmã da... Maria Luíza é irmã da... Do Aécio. Irmã da Camila. Vanderleia e Giovana. Um abração para vocês, minhas queridas. Minha esposa, Vanderleia. Beijão, meu amor. Ela não quis me acompanhar hoje para me fazer os vídeos aqui, para gravar, mas... Já está um pouco cansada, né, Vanderleia? Trabalhou muito na semana. Outro dia nós vem, né, meu amor? Um abraço. Beijão. Rapaz, onde lá vai aquele rapaz lá que está nadando, hein? O cara é bom no nada, hein. Pelo amor de Deus. Já lá vai dando mais de 200 metros nadando. Uma água fria dessa, cara, você está doido. Ele é muito bom, hein. O cara é nadador, hein. Deve ser profissional. O barco dos pescadores. Lá bem na frente, aí, outro barco de pescador também, pessoal. Ó. Muito legal, muito legal. Essa é a praia do Castelo de Féls. Castelo de Féls, uma praia muito bacana. Tranquila. Uma praia limpa. Deve também se eu pego um avião que lá vai subindo ali. Um abraço para o Eli, o Mica, lá em Teutaba, Minas Gerais. Um abraço ali, Eli Rosineide. Um abraço para vocês, meus amigos. Pois é, pessoal, vocês que estão inscritos no canal aí, deixem seu joinha, seu like, se está gostando. Bacana, pessoal? Vamos aproveitar aqui e mostrar um pouquinho mais dessa... Dessa praia maravilhosa para vocês aqui, em Castelo de Féls. Veio uma mãe aqui com um bebezinho aqui, deitada na areia, tranquila, tomando um arzinho. Pessoal, vai ter muito o que fazer isso, pessoal. Pessoal, aqui é muito o que fazer isso, ir para a praia, deitar. Não só aqui no Brasil também, né? Rio de Janeiro, as praias do Brasil é muito bonita, muito maravilhosa. Pessoal, aqui é muito bom. Barulho da onda. Muito legal, né, pessoal? Muito legal. A criação do Deus Poderoso, Jeová. As águas maravilhosas do Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. Quero deixar aí depois uma... Deixar uma pergunta para quem souber responder aí. Vai ganhar um prêmio. Se você adivinhar quantos milhões de litros de água tem aqui nessa praia. Quanto você acha que tem em Tina? A Tina lá de Vila Bela. Quanto rito, Tina? Ah, é uma brincadeira. É uma brincadeira, pessoal. Vila, Vila Bela. Não é praia. É uma viabilidade. Não é praia. Não né praia. Não é praia. Não é praia. Silvio Tomás Quantos milhões de litros de água tem aqui Silvio Silvio Tomás em Quirinópolis Vamos dar um abraço Daíra, Daíra Montes Valéria Montes Lá no Quirinópolis Pois nada pessoal Vamos saindo aqui agora Terminando esse vídeo Se você está gostando Deixe o seu joinha aí Para vocês que Tem vontade um dia Vim aqui para a Espanha Ou para a Europa Qualquer parte da Europa Espanha, França Alemanha É só vocês Precisar de alguma Alguma dica Alguma dica Pode falar comigo aí Com o Daniel Deixe a sua mensagem aí Pode fazer as suas perguntas Eu tenho o maior prazer de responder Viu pessoal 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 Olha aquele rapaz Que estava nadando Ele vem ali Ele vem correndo O cara é bom Rapaz O cara é muito violento Vou filmar A frente dele Ele pode As pessoas não gostam Filmar tem que pedir autorização Essa é a praia De Castelo de Feuz Muito bonito aqui Essa praia Olha o nadador Olha o nadador aí Pessoal Olha Lá vai indo de novo Esse é o nadador Que ele vinha nadando ali Mais de 200 metros O cara nadando O cachorrinho Fez um medo nele O cara é nadador forte Meu Deus Cebolinha e Tuiutaba Um abraço pra você Meu amigo Cebolinha Juninho Presley Framenguista E pras menininhas do Juninho Que eu esqueço o nome As Framenguistas Estamos terminando o vídeo Por aqui pessoal Um abraço a todos vocês Inscrito no canal O Imigrante Um abraço a todos vocês